Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no meu perfil, no meu canal. É um grande prazer. Meu nome é Paulo Sérvio Guimarães e sou ainda um estudante de Ciências Contábeis. Adoro a matemática, financeiro. Não sou um especialista em economia, não sou formato em economia. Não sou ainda um estudante de Ciências Contábeis, porém eu adoro trabalhar com o lado econômico, tanto financeiro da empresa também. E eu gostaria de fazer uma breve apresentação. Como foi que os bancos ficaram ricos? Os bancos ficaram ricos, sabe por quê? Porque chegou uma pessoa desinformada. Quando você resolveu aceitar aí a ideia de que o banco ia te dar aí um 1,26% por mês do que vocês fossem investir lá. Bom, colocaram a poupança. O banco prometia pra você 1,26%. O que é um segredo que eles não falaram é que eles não tinham dinheiro. Então, chegou um outro desinformado, fez também, colocou mais 100 reais, 100 reais. E o banco prometeu pra ele que por mês, se ele deixasse lá, ele certinho, batido, ele ia ganhar 1,26%. Chegou um outro desinformado, ele falou, bom, fulano colocou 100, porque eu sou mais orgulhoso. Quero mostrar que eu tenho muito mais. Eu vou colocar 500. Então, um outro desinformado foi lá e colocou 500 a 1,26% por mês. Isso aqui é muito alto ainda, tá? Mas é justamente isso. Mais ou menos isso. Então, chegou a dona Mariazinha lá, puxa, dona Mariazinha, tem a vida pra ser certificada, vem lá de uma oficina de costura, ganha muito pouco, ela queria aumentar aí os rendimentos dela nessa oficina de costura. Foi lá no banco e falou assim, ó, eu não tenho capital, eu tô precisando aí de um dinheiro pra investir, comprar umas máquinas, fazer isso aqui, aumentar aí a minha oficina de costura. O banco perguntou, quanto que você quer? Ah, eu quero só 500 reais. Puxa, que só de banco já tinha aí, ó. Alguém que foi lá e depositou na poupança, ó. Alguém que já tinha depositado, ó. O banco ainda tem aí 200 reais pra trabalhar, tá faltando mais alguém lá pra fazer emprestado. Então, o banco falou assim, ó, eu tenho 100, moda sem emprestar, dá os seus documentos e tudo mais, faz o contracinho. Esses 500 reais que a dona Maria pediu emprestado, ele vai girar em torno de 970 reais. O banco vai lucrar 470 reais em cima da dona Maria. O dinheiro que ele pegou que estava investido aqui, ó, na poupança. Na verdade não é investido, mas colocou aqui na poupança, no ciclone digital. E quanto que o banco tem? O banco só tem 470 reais. O restante é dinheiro dos clientes que o banco está trabalhando. Agora, pra você ver, agora imagine só, milhões de pessoas fazendo isso praticamente todos os dias. O giro bancário é muitíssimo grande. Então, por isso que você vê aí, quando chega no final do ano, o banco tal que faturou 4 bilhões, o outro falou que faturou 4, teve um lucro aí estimado em 3 bilhões, 2 bilhões, é por causa exatamente disso. Então, acorda. O que você tem que fazer com o seu dinheiro? Você tem que investir. Você tem que investir, colocar na selic, renda fixa. É uma forma que você tem. E outra, você não precisa fazer sempre assim, é lógico. Você pode fazer da forma que eu falei com vocês. Você vai trabalhando com uma certa porcentagem, você sabe que não vai fazer mais falta. Começa com 130 reais e esses 130 reais você vai aumentando. Você não precisa mais de 130 reais. O restante, você vai procurar um banco onde tem aí renda fixa. Você vai fazendo os investimentos. Então, você tira desses lucros que você vai ter comigo e você vai colocar nas rendas fixas nos outros bancos. E você vai assim trabalhando com dinheiro e certamente, eu te garanto, que se você fizer da forma que eu estou falando, aí em torno aí de 10 anos, parece muito, mas não é. Em 10 anos, você pode aí ter aí cerca de 1 milhão, até menos. Você tem até menos anos, cerca de 1 milhão de reais. Não é difícil, eu acredito que é o que muita gente precisa atualmente. Para você que tem empresa, quer me contratar para fazer, não depósito, por favor, depósito, nem me chame para fazer isso. Trabalhar com o dinheiro da sua empresa, pode chamar que eu vou ter um grande prazer. Como eu falei, eu não sou especialista, porém eu sei exatamente o que eu estou fazendo e vou fazer com vocês. É lógico, fazer o capital da sua empresa crescer é a melhor solução. Trabalhar com o dinheiro que você já tem, que a empresa ganha hoje, a empresa está fazendo investimentos. O funcionário é o maior investimento dentro de uma empresa. Porém, além do funcionário, existem os investimentos, os ativos que as empresas podem trabalhar e podem chamar aí. Um estudante de ciências contábeis sabe fazer muitíssimo bem isso. É lógico, nem todos, porque nem todos eles se especializam ou eles fazem cursos nessas áreas. Estou dizendo isso porque eu já fiz, já faço e eu faço já investimentos. Eu tenho um CNPJ e você não precisa me contratar no sistema CLT. É só você fazer um contrato e vamos trabalhar juntos. É lógico que eu recebo uma porcentagem. Muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo.